A gente não vive mais em uma república como existia no passado, né? A gente vive numa democracia mesmo. Como era a democracia, a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, né? Onde a maioria das pessoas que contribuem, a maioria das pessoas que votam não contribuem em nada, né? É o condomínio onde o porteiro vota, né? O que tá acontecendo nas universidades? A gente tá vendo uma ideologia diferente, uma turma, assim, bem diferente. O que aconteceu da diferença de antes pra agora? A escola pública foi criada, a escola prussiana foi criada especificamente pra criar servos que estivessem dispostos a avançar sobre fogo, não é isso? Pois é. A escola serve pra fazer algo que você não faria nem com seus próprios escravos pra botar o cara pra morrer, não é isso? Porque você tomando um grito de um oficial e pra morrer. É pra isso que sempre existiu a escola pública. A questão é que, no passado, as pessoas... A gente vivia em uma sociedade que as pessoas precisavam que houvesse alguma produção. Hoje a gente vive em uma sociedade ociosa, onde a maioria das pessoas são parasitas. Tipo, na definição ecológica mesmo do termo, né? Que eles não produzem nada, né? A gente não vive mais em uma república como existia no passado, né? A gente vive numa democracia mesmo. Como era a democracia, a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, né? Onde a maioria das pessoas que contribuem, a maioria das pessoas que votam não contribuem em nada, né? É o condomínio onde o porteiro vota, né? Exatamente. E a democracia aqui também afetada, não tá não? Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando a maioria das pessoas que decidem não tem o skill in the game, não pagaram, é Manguinhos, é Berlimins, né? É a sociedade capitalista. Já tem 120 anos dessa demonstração formal, né? Que a corrupção advém exatamente da separação de controle e propriedade. A gente vive numa sociedade degenerada, onde não vale a pena ser honesto, porque as instituições foram tomadas por pessoas que são eleitas por parasitas, né? E o que a gente pode fazer? A gente vai modificar o país pelo voto, a gente vai mudar o mundo, eu, você, a gente vai mudar o mundo, a gente vai mudar a nossa vida e a nossa família. Isso que entra no nosso poder. A salvação é coletiva, é individual. O que é que o nosso mestre ensinou? É individual, né? É mais fácil ser o macaco que vai mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Você já viu algum macaco mudar uma árvore de lugar? Geralmente quando um cara quer mudar o mundo, ele não resolve nem a cama dele, não resolve nem a vida dele e da família dele. E como você falou, né? Eu defendo, a tese que eu defendo, pode incomodar a maioria do seu, da sua audiência, é que desde 2018 o mundo inteiro vive em um ambiente júri real negativo. Eu prefiro chamar as coisas pelos nomes reais, pelos nomes do Antigo Testamento, pelos nomes que sempre tiveram. Eu acredito que a verdade é absoluta, né? Que foi a discussão de toda a nossa conversa lá com, 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 se a verdade era absoluta ou relativa. A gente refez com, como o professor Olavo diria, né? Com os argumentos de Aristóteles em uma, em um programa do Berguete, não é isso? Se, a gente refez a discussão de Marcuse com o Heitzinger, se a verdade é relativa ou absoluta. Só que ontem em vez de Marcuse e Heitzinger foi Renato e Igor, não é isso? Pois é. Eu acredito que desde o início dos tempos e desde o final, nenhuma vírgula nem o tio será modificado da lei, né? Não existe o certo é o certo, o errado é o errado. E a inflação é o aumento da base monetária. E a base monetária aumentou quase 19% no ano passado. Se você não tem mais de 19% de resultado líquido, descontado o seu risco, o trabalho, o esforço, em real, você está perdendo riqueza. E agora vai ter que ser bem mais de 19%, porque o plano real acabou dia de 1º de janeiro, não é isso? O plano real, após, era a primeira fã dolarização, que é o que a Bilek ia fazer na Argentina, e após a crise cambial de 98, passou a ser o tripé macroeconômico, não é isso? Que era superávit primário, que era câmbio flutuante. E a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal acabou com o calabouço fiscal. O câmbio flutuante, você está vendo a quantidade de swap cambial que eles estão queimando aí, não é isso? E vai ter responsabilidade fiscal com o Lula em época de eleição? Vai ter responsabilidade fiscal ano que vem? Pois é, agora, tudo que Dilma foi condenado não é mais crime agora. É isso. Ano passado, Lula imprimiu mais moedas, mais reais, não em relativo, mas reais em absoluto, do que Bolsonaro dando bolsa vagabundagem a 80 milhões de pessoas em 2020, bancando a clafarra da pandemia, não é isso? Vai diminuir ou aumentar? O grande livro do professor Alavo de Carvalho, Jardim das Aflições, ele descreve que o grande problema do século XX, o problema mesmo da humanidade, é o aumento exponencial do Estado, que é o que a gente está enfrentando agora. Quem quiser ficar no colo do político, vai se dar bem ou mal? Quem guardou reais, quem guardou dólares, quem guardou as coisas no passado, vai ser destruído financeiramente. A minha mensagem aqui é essa. Quem ignorou a energia elétrica há 200 anos, foi destruído. Qualquer família, qualquer pessoa, qualquer país. Quem ignorou a internet há 20, 10 anos, foi destruído. E agora a família, as pessoas e os países que ignoraram o Bitcoin vão ser destruídos. Mas o Triso, então me fala uma coisa, e agora com essa questão, porque a gente está vendo assim, né, você até fala que quem investe em ações, a gente vai falar sobre isso aqui, está dando dinheiro para o Estado, enfim. Mas e agora? Está se destruindo. Ele está colocando o filho num brega pedócito. Ele está destruindo sua família para financiar todos os crimes de anitadura de exceção. Mas aí, então na sua opinião, todo o dinheiro que a pessoa tem, ela tem que botar em Bitcoin ou não? Real não é dinheiro. Você me parece que vendeu o teu carro, viu? Real não é dinheiro. Real não é dinheiro, Carol. Real é moeda. O ouro, desde que eu nasci, não é reserva de valor. Alguém que comprou ouro no topo de 1980, estava perdendo dinheiro em dólar nominal, sem correção de CPI, em 2007. Quantos anos de perda? Em dólar. Dólar porcaria, que não é dinheiro, não é isso? Tipo assim, qual a média de desvalorização do real em dólar? Está quase 10%, não é isso? Tipo assim, dólar é merda, ouro está uma merda pior que o dólar. É isso, o único período da minha vida que o dólar performou foram seis anos que teve ETF de ouro, não é isso que o ouro se estuplicou. Quem é que teve ETF esse ano? Não, o ouro deu uma subidinha, mas agora já estabilizou, né? O período que ele se estuplicou foi entre 2002 e 2008, em 2011 que teve o pico do... Quem comprou no pico, quem comprou em 2011, no All Time Ride 2011, o ouro, estava perdendo nominal em dólar até ano passado. Imagine, né? A grande reserva de valor, né? O cara ficou 27 anos perdendo, aí tem seis anos bons, e depois passa umas 15 perdendo. Nominal. pelo CPI ainda está perdendo, né? Mas e aí, por exemplo, o 38, vamos lá, a pessoa está começando a investir, certo? Está aqui e tal, está começando a investir. Você acha que essa pessoa, na sua vida, tem que pegar toda a grana dela e colocar em Bitcoin? Não, não existe investimento nem em bolsa, nem em corretora, não existe investimento no legacy, no sistema convencional. Qual a definição de investimento, Carol? O que é isso? É, você ganha dinheiro, né? É, você ganha riqueza, né? Se você dobrar os seus bolívares em dois anos, os seus pesos argentinos, isso não é investimento, né? A capitalização, por exemplo, você pode ganhar dinheiro, mas isso não é investimento. Uma loteria, você pode ganhar dinheiro, mas não isso não é investimento, porque ele não tem um VPL, ele não tem um valor presente líquido positivo. A expectativa média não é de ganho, é de perda, né? E como é que você faz essa correção? Você tem que fazer essa correção baseada na inflação, que é o aumento do número de reais, que no ano passado foi quase 19%. E em média, nos últimos anos, o M2 tem aumentado sistematicamente mais e mais. E se foi 19% ano passado, a tendência é que nos próximos anos seja quanto? Pois é. Quem não tem pelo menos 20% de retorno, descontado de risco, de imposto, de todo o trabalho, em real, tá perdendo riqueza em nome da senhoriagem, né? Que é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. A senhoriagem, na época de Portugal, era o quinto. Só que você pagava, quando você minerava o ouro, você tinha que dar 20% pra Portugal pra cunhar aquilo e você circulava eternamente. Agora você dá 20% ao ano, não é isso? É, é isso, mas de fato eu vi que você falou lá que minerar não vale a pena, né? Tem uma turma aí que fala, ah, minerar Bitcoin, Mineração de Bitcoin é uma atividade altamente competitiva e altamente especializada. Cada pessoa no mundo tem um custo de energia elétrica, de equipamento, de internet. Pra mineração valer a pena, a primeira coisa, tudo vale a pena em escala, nesse país ou nesse mundo do juro negativo. Você tem que ter dinheiro emprestado grátis, não é isso? Você tem acesso a dinheiro do BNDES, a dinheiro do... Eu não. Pois é. Então, se você não tiver, primeiro, dinheiro subsidiado. Segundo, energia ociosa. Tem países que pagam pra você utilizar energia. Terceiro, equipamento celular. Eletrônicos de alta complexidade são barato no Brasil, computadores são baratos, importar equipamentos são baratos no Brasil. É caríssimo. Energia elétrica é barato no Brasil? Também não. Caríssimo. Então, no Brasil é inviável fazer mineração, não é isso? Eu encontrei, inclusive semana passada, um cara que foi o quinto maior minerador do mundo, brasileiro, mas nunca teve nenhuma operação no Brasil, o Rossell Lopes, não é isso? Porque aí não vale a pena, né? Aqui no Brasil não vale a pena. E me fala uma coisa, você... Porque eu li lá que você tem uma ideia parecida com o Milley, né? De anarcocapitalismo e tal. Eu queria que você explicasse pro pessoal o que é isso, porque a galera tem muita dúvida e como é que faz? Porque assim, em Hong Kong eu sei que tem uma parte... Você tem denominação religiosa? Eu sou cristã. Você não tem denominação nenhuma? Não. Você não frequenta nenhuma igreja? Não, por enquanto não. Quando perguntaram a Jesus sobre se deviam pagar os impostos, o que é que ele respondeu? Não, mas tinha o cobrador de impostos. Isso, mas o que é que ele respondeu? É pra pagar os... Os fariseus, eles colocaram Jesus na parede e queriam que ele fosse preso, não é isso? E perguntaram a Jesus é pra pagar os impostos da César assim ou não? Na presença do centurião pra prender a ele. Ele quer que ele disse o que é que tem a cara dessa... Qual a cara nessa moeda? Da César, o que é de César, e da Deus, o que é de Deus. De quem é a cara na cédula de real? Não é nossa. A cara é da Mariane, é o símbolo da modernidade satânica, que é o inferno da Revolução Francesa até hoje, não é isso? Pois é, quem insistir na modernidade vai se extinguir, se extinguir moralmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, e quem aceitar a verdade, o caminho é a verdade e a vida, vai se multiplicar em vida, em riqueza, e espiritualmente, não é isso? É isso, mas assim, como é que... Mas voltando ali pro nosso tema que a gente tava falando, anarcocapitalismo, o que que quer dizer isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente poderia fazer pra, por exemplo, o Estado não tomar decisões tão importantes? Porque a gente vê que... Importantes, né? Reduzir a riqueza do Estado. Bitcoin é a minha urna eletrônica. Eu reduzo o poder do Estado comprando Bitcoin e me endividando em real. O Estado só tem o poder porque as pessoas permitem que ele tenha esse poder. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, por inércia, ainda acham que existe, que imóvel é reserva de valor, que ações são reserva de valor, que existe algum investimento, que existe algum ganho em renda fixa, porque as pessoas acreditam que a inflação verdadeira é o IPCA, não é isso? Se nossos avós acreditassem que correção de preços era a real inflação, nós teríamos o padrão de vida de nossas avós. Você queria não ter celular, não ter quantidade... Provavelmente a gente teve mais sapatos do que todos os nossos ancestrais juntos, não é isso? Com certeza. Isso é verdade. Nenhuma das nossas gerações... Meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Meus pais nasceram em casa sem televisão, né? Eu nasci em casa sem computador. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu tive em toda a minha vida, né? Com menos de 10 anos. Pois é. É esse aumento de riqueza que você renuncia e que acabou depois de 71 devido à moeda fiduciária. Essas moedas fiduciárias, essas fiat, elas são moedas lastreadas de honestidade de política, o que não existe nenhuma limitação séria e objetiva da sua emissão. E se você obteve uma remuneração abaixo da emissão da moeda que é a inflação real... Inclusive, como é o nome do lutador lá do UFC 300, o Magnata lá... Falou agora, não foi? Acho que ele falou agora, né? O cara... O Ulrich marcou no mesmo dia do Renato Moicano, Mona e Moicano, na mesma hora que eu tava, porra, como é o nome? Eu não pude assistir ao vivo, né? Você tava, acho que, não vi lá? nos últimos dois anos, não é isso? Entendeu? Tipo, 300 mil livros. Se eu puder fazer uma recomendação de leitura, eu recomendo o Bitcoin Red Pill. A gente tem 420... Ah, eu ia falar isso. É contor, né? Isso. Entra na internet, tem um treinamentozinho completo lá, de autocustódia e tudo, minhaonra.net ou bitcoinblackpill.com